Olá, boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. Juventude perde em casa e Grêmio ganha fora no Brasileirão. Times gaúchos empatam em seus confrontos na Liga Nacional de Futsal. Vôlei Canoas vence em sua estreia na Superliga Nacional. E na entrevista vamos falar sobre o Sambô. E a gente abre o Plano de Jogo conferindo a participação das equipes gaúchas no Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana de descanso e treinos, Inter e Brasil de Pelotas voltam a campo amanhã pela trigésima rodada da Série B. O Juventude também. Na última sexta-feira, os caxienses foram derrotados em casa pelo Londrina e marcaram passo na meta de retornar ao G4. Já na Série A, o Grêmio foi ao Paraná e venceu o Curitiba, retomando a vice-liderança e a esperança do trino brasileirão. O gol tricolor saiu no finalzinho do jogo. O Grêmio contra-ataca e a defesa do Coxa apela para a falta. Mas o árbitro dá vantagem e já é o Sérvia Ramiro, que infiltra sozinho na área. Encobre o goleiro e garante a vitória gremista. Na próxima quarta-feira, o time do técnico Renato enfrenta o líder Corinthians. Juventude e Londrina. Os paranaenses abriram o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Negueba cruzou e Carlos Henrique desviou para o meia da área. A bola sobrou livre para Germano, que também de cabeça, completou para as redes. Aos 32 da segunda etapa, Alisson Safira arrisca de fora da área. A bola rápida quicou no gramado molhado e enganou o goleiro Matheus. Final Londrina 2 a 0. O Juventude visita amanhã o Goiás. E agora o assunto é futsal. Neste final de semana, saiu o primeiro semifinalista da Liga Gaúcha de futsal. É o América de Itapera. A equipe perdeu em casa para a CIF de Ibirubá, o que levou a decisão para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis. E aí, deu o time da casa, que agora espera os outros times definirem os seus confrontos. Um deles ocorre daqui a pouco, às 8h15 da noite, entre a Lafe e a Soeva, lá em Lagiado. Já na Liga Nacional, dois times gaúchos em quadra e dois empates. Veja aí. Atlântico e Joinville se enfrentaram em Erestim. E os gols só saíram no segundo tempo. Felipe Melo dá passe perfeito para Fernandinho tocar entre as pernas do goleiro Johnny. O Atlântico opta pelo goleiro Linha e Café toca para o Murilo fazer o gol do Galo e deixar tudo igual. A menos de um minuto do fim do jogo. Alívio para o torcedor do Galo Rubro Verde. E ficou assim. O jogo de volta em Joinville é dia 29 deste mês. Também pelas quartas de final, a ACBF encarou o Foz Cataratas. E os donos da casa largaram na frente depois de boa jogada. Vini toca de calcanhar para Fabinho marcar para o Foz. Não deu para o goleiro Léo Oliveira. Cinco minutos depois, Júlio Zanotto arrisca o chute. O goleiro Jean defende meio atrapalhado e o William deixa tudo igual para a equipe de Carlos Barbosa. Que agora espera o time paranaense em casa dia 26, com a vantagem de só precisar de um empate para chegar na semifinal. E teve estreia de gaúchos na Superliga de Vôlei. O Lebes Canoas estreou com vitória na Superliga Masculina de Vôlei. 3-7 a 0 contra o Montes Claros. O destaque foi para Leandrão com 24 pontos assinalados. O próximo jogo é contra o Vôlei Renata Campinas, em São Paulo. O Lebes Canoas é a única equipe gaúcha na competição. E nadadores brasileiros foram destaque em todas as águas neste final de semana. Nas piscinas, o Nado Nacional ocupou o lugar mais alto do pódio. Ana Marcela, nadadora brasileira, segunda no ranking mundial, conquistou ouro na Copa do Mundo de Maratona Aquática. A vitória veio na batida de mão. Em segundo lugar ficou a italiana e em terceiro outra brasileira, a gaúcha Viviane Jungblut, do Grêmio Náutico União, que estreou neste ano em Mundial e já somou prata na etapa de Portugal e bronze no Canadá. O Brasil também subiu ao pódio no masculino, com Alain do Carmo levando prata e Fernando Ponte, outro atleta do Grêmio Náutico União, com a terceira colocação. Depois da etapa chinesa em Shun'an, Fernando já se prepara para o próximo compromisso em Hong Kong. Agora vamos ver como foi o Brasil nas piscinas. O Brasil mais uma vez é campeão do desafio Raia Rápida, disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Bruno Fratos, Etienne Medeiros, João Gomes e Dainara de Paula formaram a equipe brasileira, que pela quarta vez conquistou o título. Os brasileiros foram superiores na maioria das eliminatórias, chegando às finais e superando os adversários argentinos, italianos e norte-americanos. Com exceção de Dainara, os brasileiros terminaram na primeira colocação nas provas individuais. No Equador, a canoa brasileira voltou a outra piche com bastante peso extra. O Brasil encerrou a participação no Pan-Americano de Canoagem e Velocidade, em Ibarra, no Equador, neste domingo. O Brasil conquistou 37 medalhas e teve aproveitamento de 100% nas provas masculinas de C2. Por falar em Remar, Remar é o nome de um projeto na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, que visa resgatar a cidadania e o respeito à natureza. Os beneficiados são jovens em situação de vulnerabilidade social que moram na região. Três vezes por semana, a garotada do projeto Remar embarca numa aventura de aprendizado e contato com a natureza pelas águas turvas do lago Guaíba. Seja numa barcaça individual ou de oito lugares, eles precisam não apenas de força nos braços, mas de muita disciplina e espírito de equipe. Para isso, eles contam com o apoio do experiente instrutor Denis, campeão brasileiro de remo, nascido na região das ilhas. Uso o remo como uma ferramenta sócio-inclusiva e eu trabalho com dinâmicas da vivência real deles, cuidando um pouco mais do rio, tirando o prazer do rio, que aqui a cultura é o rio como fonte de alimento ou profissão. Eu quero meio que desmistificar isso, mostrar que tem um prazer, tem uma atividade orientada, bem direcionada, e obviamente desse processo de lazer, hobby, seguro, a gente consegue tirar meninos que têm uma prática melhor, para obviamente preparar um pré-atleta, direcionar ele. Um dos destaques da turma, Josué de 15 anos, foi convidado para treinar profissionalmente no Grêmio Náutico União, uma das principais entidades que apoiam o projeto. O atleta já conquistou dois títulos este ano pelo clube. Foi surpresa, um dia o treinador chegou e disse para nós que a gente ia para a União, mas sempre fiz todo o treino motivado, bem empenhado, com bastante vontade, sempre bem esforçado. E o teu objetivo é se tornar um atleta de ponta, já que tu está indo para um clube que é referência nesse esporte? Sim, sou um atleta profissional, pretendo seguir da minha vida, vou fazer o remo minha vida. As aulas de remo contemplam aproximadamente 60 jovens da Ilha da Pintada. Alguns são alunos da rede pública de ensino e fazem dessa atividade parte do currículo escolar. Nicole gosta de aprender ao ar livre. Eu acho melhor para não ficar o dia inteiro no colégio. Sim, e por que tu escolheu o remo? Por causa que eu queria fazer uma coisa diferente. O que tu está achando? Está achando muito melhor, muito legal. Criado no início deste ano, o projeto Remar é feito por profissionais voluntários. Ele começou no amor, né? Nós somos todos voluntários aqui, né? Tanto nós, quanto a escola, né? O Denis, que é o instrutor. Então a gente busca parcerias, né? Por enquanto nós somos independentes ainda, voluntários, mas a gente vai tentar se manter por parcerias. E com o que a gente tem até agora, né? Para apoiar ou obter mais informações sobre o projeto, é só escrever para o e-mail projetoremar2017.com Agora a gente fala de artes marciais. Vamos falar sobre uma modalidade esportiva pouco conhecida, o sambo. E aqui no estúdio com a gente, o gaúcho Maikon Stendorf, que treina para disputar o Mundial da Modalidade na Rússia. Boa noite, Maikon. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom. Primeiro, eu vou te perguntar o que é o sambo, porque a gente conhece aquele grupo musical, de pagode, samba, né? Não tem nada a ver com isso. Não, não. O sambo é uma mistura de judô com luta olímpica, que foi criado na Rússia na época da União Soviética. E hoje é um esporte bem consolidado em toda a Europa. E tu está te preparando para o Mundial na Rússia, né? E como é que está essa preparação? Como é que é a tua rotina de treinos? A gente treina de segunda a sábado. Segunda, quarta e sexta a gente faz a preparação física. Terça, quinta e sábado a gente faz a preparação técnica. A preparação física é feita no set e a preparação técnica é feita no CT Strong, com a nossa equipe Ronin Jiu-Jitsu. E como é que está a questão da... Já está tudo certo para a viagem? Tu ainda está buscando apoios, patrocínios? Como é que está essa questão mais da logística e da preparação da viagem? Para o Campeonato Mundial já foi organizado tudo muito antes, que a Federação Internacional exige isso. A gente tirou alguma parte do bolso e outra parte foi a Federação Brasileira, que providenciou através do presidente, o Dimi. E a parte de patrocínio a gente não tem, a não ser a Autopeça Stendorf. E qualquer apoio que possa vir para ajudar, a gente está aceitando, desde um abraço até um apoio financeiro mesmo. Sem dúvida, está certo. Me diz uma coisa, faz muito tempo que tu pratica o sambô? Como é que o sambô entrou na tua vida? Eu sou um praticante de artes marciais desde 1986. O sambô foi campeão brasileiro esse ano, eu estou em contato com ele faz dois anos. E através do título do Campeonato Brasileiro, eu consegui a chance de pertencer à Seleção Brasileira. E qual a tua, assim, claro que tecnicamente devem ter muitas diferenças para as outras artes marciais, mas por que o gosto pelo sambô? O que tu acha que diferencia o sambô das outras modalidades? Na verdade, eu enfrentei como um desafio, e esse desafio eu venci. Como eu já lutei pela Seleção Brasileira em luta olímpica, grappling, que é o jiu-jitsu sem kimono, competi também para o jiu-jitsu, eu enfrentei o desafio venci, e é uma união das outras artes, e não foi muito difícil se adaptar, porque utiliza o kimono, que é a parte de cima, a cúrtica, e a parte de baixo seria o calção do wrestling, a malha. Então, a adaptação é tranquila para quem faz essas artes todas. Sim, perfeito. E, Maicon, quem quiser, então, colaborar de alguma forma, como é que pode procurar o teu trabalho? Tem alguma página no Facebook, contato da tua academia? Tem, além do Facebook, a gente tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso centro de treinamento, o CT Strong, todas as equipes que nos apoiam também, o WJJ Monte, no Rio de Janeiro, a Daidojuku, com o Sensei Gomes, e várias outras formas de só chegar e conversar com nós, que estamos dispostos. Tá, no Facebook, como é que tem que procurar, então? Qual é a página? É Maicon Stendorf e Ronin Jiu-Jitsu, vai achar lá. Tá certo, Maicon, muito obrigada pela tua presença, boa sorte no Mundial, e tomara que tu retorne aqui com a medalha de campeão. Vamos buscar fazer o melhor. Tá certo, boa sorte. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama, mas eu volto às 8h15 com o TV Esportes, recebendo hoje o vice-presidente do Internacional, Eduardo Lacher, também o conselheiro do Grêmio, Renato Moreira, e ainda o jornalista do SBT, Ricardo Vidarte. Espero vocês, hein? Até lá. Beijo.